A Última Trombeta E a Igreja Santa Poderosa do Senhor Vai desaparecer E quantos vão ficar aqui na terra tão desesperados Sem saber o que fazer Os cargos, aviões e tristes governados É isso que vai acontecer O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento Eu creio na promessa Jesus Cristo vem Ele vem com alarido e grão de glória Pra levar a sua igreja O arrebatamento não ficou esquecido através do tempo E se você não quer ser pego de surpresa Você aceita Cristo hoje O arrebatamento pode ser agora Essas palavras que te digo não são minhas Elas são do próprio Deus Oh, aleluia! Para muitos isto é uma história Mas é certo que Ele vai voltar Mas para todos que aguardam sua volta Vão ser impactados com o sonido da trombeta E vão dizer Valeu a pena Jesus Ser fiel até aqui Pois contigo vou subir O arrebatamento Vai acontecer a qualquer momento Eu creio na promessa Jesus Cristo vem Ele vem com alarido e grão de glória Pra levar a sua igreja O arrebatamento Não ficou esquecido através do tempo E se você não quer ser pego de surpresa Aceita Cristo hoje O arrebatamento Pode ser agora Aqui na terra vai haver grande tribulação Depois que essa igreja desaparecer Não importa qual a sua denominação Só importa se Ele mora dentro de você Não é nome de igreja que entra no céu Mas só daquele certo fiel O arrebatamento Vai acontecer a qualquer momento Eu creio na promessa Jesus Cristo vem Ele vem com alarido e grão de glória Pra levar a sua igreja Pra levar a sua igreja O arrebatamento Não ficou esquecido através do tempo E se você não quer ser pego de surpresa Aceita Cristo hoje O arrebatamento Pode ser agora Ele está às portas Não fique distraído Esteja pronto Ele vai voltar O arrebatamento O arrebatamento Não fique distraído Ele vai voltar O arrebatamento Não fique distraído